Estou aqui na companhia do querido Pedro Henrique Lopes, um espetáculo maravilhoso, como envolveu a plateia. Queria que você falasse um pouco da emoção dessa estreia com uma plateia tão participativa. Eu acho que quando a gente encontra a plateia, é sempre uma emoção muito grande. E quando a gente faz comédia, que a gente depende do riso da plateia, muita coisa muda. Então era um encontro que a gente estava realmente esperando, de saber onde as pessoas iam rir, como elas iam rir, do que elas iam rir, para a gente também poder ajustar nossos tempos, nossa atuação, para fazer o público rir cada vez mais. E essa ideia, como é que foi essa costura tão perfeita das músicas do Roberto, que mais do que ninguém sabe falar dos encontros, com o teu texto? Na verdade, a história conta a história de uma fita, uma fita cassete com músicas do Roberto Carlos, que ele deu de presente para ela e as músicas vão costurando. Então o lado A são as músicas mais românticas, e o lado B da fita, aí tem que vir aqui assistir para descobrir. Legal. E isso sempre pontuado por aquele humor, me lembrou muito aquelas comédias que a gente vê da Sessão da Tarde, Descalços no Parque e tudo mais, né? É exatamente isso, é uma comédia romântica, né? É como numa fórmula que é feita há muitos e muitos e muitos anos, e que a gente mais uma vez está tentando renovar, tentando trazer um frescor, né? Juntando com as músicas, juntando com as situações inusitadas de um casal que tem muita história, nesse espetáculo, Detalhes de Nós Dois. Ok. Agora, convidar o pessoal do Divã. Claro. Venham assistir todos os nossos amigos aí do Divã Cultural. A gente está aqui no Teatro Clara Nunes, sextas e sábados, às 20 horas e domingo, às 19 horas, só até o dia 22 de setembro, com o espetáculo Detalhes de Nós Dois. Eu, Pedro Henrique Lopes e a Helga Nemeti, que esperamos vocês aqui. Obrigado.